e meu amigo Baby Dogecoin realizou suas queimas nas últimas 24 horas e agora a gente vai acompanhar né nesse momento a partir de agora salve salve amigos da criptomoeda negrisco cripto na voz editor do blog decrypto news e vamos com mais um conteúdo nota mil você pode estar se inscrevendo nesse canal e a gente sempre passando a informação diretamente para você ouvinte beleza então fique ligado e vem comigo a partir de agora então Baby Dogecoin sempre tá queimando tudo aí queimando realizando suas queimas a gente sempre passa essa informação aí para você então você que já tá acostumado a acompanhar não trouxe ontem então hoje é um novo dia onde eu tô trazendo quanto será que Baby Dogecoin eliminou aí né de 24 horas de ontem para hoje a gente vai ver e a porcentagem vai estar atualizada inclusive a porcentagem atualizada do dia que eu também não passei essa informação para você ver diversas queimas aqui ó comunidade sempre aí movendo né determinado toque aí para carteira de onde não pode mais ser removido enfim aquela coisa toda 10 horas atrás já tava passando a informação que a gente precisava 10 horas atrás em incrível isso bora lá tá aqui a quantidade de titulares né como a gente já tá acostumado nas últimas 24 horas 642 novos titulares aí o número total de titulares agora é mais de um milhão 568 mil e 828 titulares então deu uma aumentada e já que a média 500 não é isso a média 500 por dia e fica variando ali uns 400 e tanto e tudo mais parece que né foi um pouquinho maior Baby Dogecoin sempre se comportando aí é um pouco acima da sua média e também tem a quantidade de queima né sendo bem direto aqui nas últimas 24 horas Baby Dogecoin já eliminou aí uns 12 trilhões 8 bilhões 325 mil 220 errei né 12 trilhões 8 bilhões 325 milhões 829 mil e 187 aí que isso equivale a 14 mil ou 14 mil dólares né quase 14 mil dólares e meio é dinheiro e é isso até agora aí 196 a vamos dizer quadrilhões 4 trilhões é isso mesmo aqui ó tá porque pulou para o 196 né tava perto lembra que tava perto tava pertinho tava no 195 aí ó hoje é dia de comemorar meu amigo já é 196 quadrilhões aí ó de pouquinho em pouquinho a gente vai experimentando avançando progredindo progredindo para uma nova região então adeus 195 então agora 196 quadrilhões aí aqui tem 4 né trilhões 281 bilhões 914 milhões 814 mil 656 aí tokens Baby Dogecoin tirado de circulação em porcentagem é 46,668% uma nova nova conquista para Baby Dogecoin e é isso queima nas últimas 24 horas dá tempo de lançar canjiquinha né para manter vocês atualizado então o que que tem na canjiquinha de hoje mas quando a gente lança esse vídeo lança lá uma canjiquinha um assunto em cima dele né gente que tinha que tá indo lá no caso lá com a marketing cap né olha só que que a gente vai fazer aqui para lá deixa eu ver se eu consigo achar por aqui né será que consigo achar por aqui algumas coisas que eu pesquisei ali tá aqui com a marketing cap e aqui a gente vai direcionar diretamente para o site porque com a marketing cap confirmou como a gente já passou essa informação para você realmente já tá confirmado aí a mudança né a atualização a mudança aí da de Baby Dogecoin dentro da página deles né isso demorou custou passou um bom tempo aí a solicitando e tinha alguém ali agindo de má fé né como a gente viu no outro vídeo parece que Baby Dogecoin conseguiu só para ter noção o ranking de Baby Dogecoin tava mais de dois mil e duzentos e tantos locais né e aqui é confirmado tá verificado a circulação andando por aí segundo a aqui a informação é de 115 creio que aqui vai ficar um pouco difícil para me entender né se você está falando referente a quadrilhões né acho que sim acho que não aí fica difícil de entender depois eu vou buscar entender aqui né porque tem um bi aqui e dá a entender que que é 115 bi mas logicamente não é 115 bi né circulante deve ter muita coisa ainda depois eu dou uma olhada esse gráfico também aqui tá um pouco estranho né normal mercado em queda você vai ver um mercado de baixa ainda né Bitcoin ainda não se resolveu e é isso mesmo as coisas verificado aqui foi um bom sinal e muita gente tá falando sobre isso eu vou passar mais informações hoje ou amanhã beleza então fique de olho aí no canal para acompanhar novas notícias uma boa queima nas últimas 24 horas Baby Dogecoin sempre se superando mostrando aí na casa dos trilhões tá extremamente dominado vai chegar um momento que vai experimentar igual Shiba Inu experimentou né vai chegar um momento aí que Baby Dogecoin vai estar queimando por dia na casa de quadrilhões só com a comunidade né só com o exército que é um passo primordial e importante e é isso rapaziada a gente sempre de abrir o olho aí né nos feitos de Baby Dogecoin na S um abraço um abraço para fãs um abraço também para João Bosco falando que é fake News me define o que é fake News João Bosco um abraço para será um abraço para um abraço para JV um abraço para Shazivari é um nome difícil aí hein um abraço para Rodrigo também e um abraço para Tamboli rapaziada de fora veio nesse vídeo de YouTube foi muito estranho esse daqui de Shiba Inu e vocês vão ver também eu respondendo no próximo vídeo e é isso rapaziada até o próximo vídeo hoje muito obrigado pela sua colaboração tamo junto a nós um abraço e fui